Ai, 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 a gente tá sacada aqui Gente, gente, querem ouvir uma piada? Sim, sim Assim, olha, preste atenção Uma hiena perguntou pra hiena Qual é seu nome? Aí a hiena respondeu Hiena Maria, aí ela falou E o seu? Aí ela falou Hiena só lá da bota, hiena palma da mão Hiena só lá da bota Hiena palma da mão Hiena só lá da bota 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 Hiena palma da bota